Há 50 anos atrás, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, incluía-se em Roma, no dia 8 de dezembro de 1965, concluía-se o Conselho Vaticano II, que teve uma característica muito especial provocada pela atitude do Papa João XXIII, que foi recentemente canonizado, São João XXIII. Ele quis que neste Conselho Ecumênico tomassem parte também os membros das igrejas separadas da Igreja Católica. Era naquela época comum chamar os irmãos separados da Igreja Católica. Hoje nós temos uma denominação mais próxima, as igrejas irmãs, igrejas cristãs, que conosco formam o cristianismo. Pois bem, o desejo do Papa João XXIII era que essa unidade visível, querida por Jesus, está aqui no capítulo 17 do Evangelho de São João Pai, que todos sejam um, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um para que o mundo creia. Com isso, Jesus está nos dizendo que os seus discípulos no mundo precisam viver a unidade, que é a confissão mais segura e o atestado mais forte de que nós somos seus discípulos, suas discípulas. Com isso, está nos dizendo que a divisão entre nós, entre aqueles que creem em Cristo, além de ser um escândalo para os outros, é entre nós também um empecilho para que os outros creiam. Porque Jesus diz, Pai, que eles sejam um para que o mundo creia. Esta semana, entre a ascensão e Pentecostes, é na igreja a chamada semana de oração pela unidade dos cristãos. Nunca nós podemos, irmãos e irmãs, nos esquecer deste pedido de Jesus, Pai, que todos sejam um, nós precisamos testemunhar o nosso interesse pela unidade, vestindo, por assim dizer, a camisa que o próprio Cristo nos deu, o desejo e o programa da unidade. Orarmos nesse sentido, estabelecermos relações mais fraternas com os irmãos e irmãs de outras igrejas, criar pontes de unidade no trabalho pastoral, sobretudo no que diz respeito ao trabalho junto aos pobres, aos necessitados. É assim que nós podemos criar, a partir da base, um ecumenismo prático, realizando o pedido de Jesus, Pai, que ele seja um para que o mundo creia.